Amados, salve a todos, compadre o Senhor. Quero externar minha alegria, minha gratidão de estar aqui. Agradeço a Deus, ao novo pastor Antônio Ferreira, meu amigo de longas datas. E também com o ministério que bondosamente enviou o convite. E aqui nós estamos para mais uma vez agradecer a Deus. O nosso pastor Antônio Ferreira é nosso mestre. Ele é um dos que ministra há muitos anos em nossa escola bíblica. E é um dos cantores oficiais ali na sede, sempre assisto ele cantando os louvores, é o amigo de longas datas. Muito zeloso pela palavra, por ano que tem passado eu sou testemunha, tenho acompanhado o pastor Antônio Ferreira. E a sua recomendação de manter a palavra, como sempre nós aprendemos há anos, assim. E nós continuamos desta maneira. Zé Lando, priorizando a palavra, bem verdade que nós, participando dos louvores, já fiz parte de conjunto, coral. Mas a palavra, sempre a prioridade para a palavra. Ele me telefonou e me disse, pastor Fernando, o tema para o senhor vai ser o tema dele. E eu disse, senhor pastor, prometo ser breve. Temos aqui nosso pastor presidente, na pessoa do meu amado pastor, Quirino. Quirino, tive a honra de cooperar comigo ali no Roja. E hoje faço parte da diretoria. Foi um prazer encontrar também os demais companheiros de longas datas. Como disse, serei breve. Gênesis. Capítulo 31. Começando o versículo primeiro, alguns versículos para a nossa meditação. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 31. Começando o versículo primeiro. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam, Jacó tem tomado tudo do que era de nosso pai, E do que é nosso pai, fez ele toda esta glória. E viu também, Jacó, o rosto de Labão, E eis que não era para ele como Dantes. E disse o senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais, E a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, Ao seu rebanho. E disse-lhe, Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, Porém o Deus de meu pai esteve comigo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Lendo esse trecho, Comigo mesmo, Meditando, E Deus falou no meu coração, Eu disse, Senhor, é uma conferência missionária, Mas o pastor, Ele, Diz, o tema é livre, Senhor, A tua palavra, Ela alcança a todos. E hoje à tarde, Serei breve, Porém quero falar que está escrito sobre o rosto. O rosto fala que eu não, Às vezes eu temo falar. O rosto. O rosto diz aquilo que às vezes eu temo dizer. O rosto reprova aquilo que eu não tenho poder de reprovar. Pastor, não estou entendendo, Mas você vai entender. Que você tem rosto. Você vai entender que você tem rosto. É um assunto que alcança mundialmente. Que tu tem rosto. E o seu rosto, Que você não sabia, Fica sabendo, Tem poder. Poder. Lendo esse trecho, Comentando, Que é uma família. Labão, Era o sogro. A esposa, Era a prima. E os primos também, Eram a família. E o que causou tudo isto, Foi que Deus começou abençoando, Aquele moço. E os moços sabem, Quando alguém é abençoado, Ele vai enfrentando dificuldades. O cara da bênção. O seu primo e cunhado disseram assim, Ele chegou aqui e não tinha nada. O papai deu tudo, Estadei a ele, O apoio. Agora ele está, Está vendo tudo isto que pertence a ele. Ele tomou de nosso pai. Ele ouviu, Não disse nada. Agora o que chamou a atenção, A ele mais, Foi que o seu sogro, Também não disse nada, Mas falou mais alto. Mas ele não disse nada, Pastor, O rosto. Como assim? Ele olhou, O que seu rosto diz, Quando você aceita, E quando não aceita. O seu rosto diz, Se está satisfeito com essa conferência ou não, Quem diz é o seu rosto. Que você não vai dizer. Mas o seu rosto diz, E também o seu rosto aprova, E diz que está satisfeito. Glória a Deus. Ele olhou para o rosto de seu sogro e tio, E notou a diferença. Não levou em conta, Em consideração, O que seus primos e cunhados disseram, Ele tomou tudo de nosso pai. E é verdade que ele tinha sido abençoado por Deus. Ele olhou para seu sogro, E notou que seu sogro não estava satisfeito, Mas não queria declarar, Ou mandaram embora. Às vezes, Chega uma pessoa na sua casa, E você não está satisfeita com aquela pessoa, Você não vai dizer, Vai embora. Mas o seu sebrante diz, Porque você tem rosto, E seu rosto fala. Quando você chega em casa, E vê algo que você não gosta, Não precisa você dizer a sua esposa, Não era doutora, Seu pai não gostou não. Mas ele diz, Eu conheço o rosto dele, Falou. Da mesma maneira, Quando ela vê uma coisa de você, Ela, Você diz, Olha, Sua mãe não gostou, Não gostou, Olha o rosto dela. E Deus vai falar, A respeito do seu rosto. Que você, Talvez você, Não sabia, Não fique sabendo hoje, Que seu rosto fala. Ele chamou, A esposa no campo, Vinha cá. O seu pai, Ele não falou dos irmãos, Dos cunhados. Ele disse, Olha, O rosto do seu pai, Não é como anteriormente, Como antes. Porque antes, Ele foi atrás, Saudou, Aquele moço, Abraçou, Trouxe, Foi de uma festa, Mas, Depois que Deus começou, Abençoando, As coisas, Começaram a mudar. Chegou ao ponto, De, Não sei mais, Uma pessoa aceita, Na sua casa. Quando você, Chega numa casa, Você vai saber, Se você aceita, Sem a pessoa, Dizir, Pelo rosto. Você bate, Quando, Pelo rosto, Daquelas pessoas, Você sabe, Que aceita ou não. Glória a Deus. Pastor, O que é que tem, A ver com conferência, Mas Deus está falando, Para você, Para você saber. Aleluia, Aleluia. Quando você, É aceito, Você aceita, O seu sebrante, Denuncia, Que você está aceitando. Quando você, Não aceita, Ou reprova também, Seu rosto diz, Certamente, A esposa, Não meu bem, Meu amor, Não, É assim mesmo, É não, Eu noto, Que o rosto dele, Mudou. Glória, A Deus. Aleluia. Gênesis, Capítulo, Capítulo 4, Do versículo 3, Ao versículo 6, Quem encontrou, Pode ler, Para me ajudar. E aconteceu, Ao cabo do dia, Que Caí trouxe, O fruto da terra, A malpéria do Senhor, E Abel também trouxe, Os primogênitos, As ovelhas, E ressou gordura, E atentou o Senhor, Para Abel, E para a sua oferta, Mas, Para Caí, Para a sua oferta, Não atentou, E ouça, Caí, Fortemente, E descaiu, O semblante, E o Senhor, Disse a Caí, Por que vira, E por que descaiu, O semblante? Caí não, Não pronunciou nenhuma palavra, Mas pelo semblante, Caí não discutiu, Mas pelo semblante, Deu a entender, Que ele ficou revoltado, E eu disse, Que se o irmão, Ou a irmã, Não tiver, Satisfeito, Com esse trabalho aqui, Não precisa dizer, O roxo diz, Se o pastor, Antônio Ferreira, Está doutrinando aqui, Não precisa você dizer, Que não está satisfeito, Porque seu roxo já está dizendo, E se você, Tiver satisfeito, Não precisa dizer, Porque seu roxo está dizendo, Que você está satisfeito, É o roxo que diz, Veja que aqui, É a confirmação, Que eu falei, Sobre a benção, Os dois ofereceram, Sacrifício, De novo, Cada um trouxe sacrifício, Deus, Aceitou, O diabo, Não aceitou de cair, Ele por dizer, Não tem nada não, Eu vou, Oferecer novamente, Vou ver o que é que está, Precisando, Reajustar, Mas ele ficou irado, E se você, Já teve alguma raiva, Ou ficou irado, Vai no espelho, Olhar para você, Como é que você fica, Quando você estiver irado, Com raiva, Revoltada, Vai para o espelho, Para ver como é que você fica, Aleluia, Vai no espelho, Para você, Como é que você fica, Aleluia, 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 Se você não foi ainda, Faça essa experiência, Que você estiver bem, Bem revoltada, Você vai no espelho, Para você, Como é que você fica, Eu disse, Mas Jesus, Uma palavra dessa, Para uma conferência, Fale, Fale, Que a igreja é minha, A igreja é minha, Eu sei, Aleluia, Eu sei o que precisa, E é um assunto, Todo mundo tem rosto, Ô, Seu feio, Bonito, Mas tem rosto, Ô, Grande, Pequeno, Mas tem rosto, E na hora, Reage, Glória a Deus, Ofereceram o sacrifício, Os dois, E Deus, Atentou, Para, A oferta, De Abel, E Caim, Ficou revoltado, E seu sebrante, Seu rosto, Então, Fazer esse rosto, Como o cara, Como o sebrante, É uma coisa só, É uma família só, Aleluia, E quando, A gente não gosta de uma coisa, Bota lá, Uma cara feia, Botei logo uma cara feia, Para ele ir embora, Botei logo a cara feia, Para ele ir embora, Você se recusa, Não quer, Uma posição de dizer, Olha, Eu queria que você fosse embora, Mas bota logo a cara feia, E tem que, Assim, Botei logo uma cara feia, Se você, Cantando no coral, Não está gostando do hino, Você bota na cara, Logo feia, Aí o mal é, A cara não está gostando, Mas se você, Aprovou, Você, Faz até uma de riso, Porque a Bíblia diz, Que o coração alegre, Não, Ninguém sabe, Não, Aqui dentro, O coração alegre, Provérbio capítulo 15, Versículo primeiro, Versículo 3, A parte A, Provérbio, Provérbio, Pronto, 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 Leia de novo, A parte A, O coração alegre, A formoseia, O rosto, Pronto, Não, Aqui no meu coração, O coração alegre, O que é que faz? Coração alegre, Vem aqui, Mas, Aquela irmã, Está tão alegre, Por que? Ela, É o rosto, Está dizendo que ela está alegre, Mas, Aquela irmã, Está, Aquela irmã, Está muito revoltada, É, É, Porque ela assim mesmo, É nada, Olha o rosto dela, Olha o rosto dela, Olha o rosto dela, Olha o rosto dela, O coração alegre, Vai para o rosto, Vai para o rosto, Aqui não está falando de beleza, Eu já disse, Pode ser o rosto feio, Mas, Se estiver alegre, Pronto, Chega aqui, Arredonda assim, Aleluia, Minha irmã já deu uma aleluia, Eu já dei glória a Deus, E assim vai indo, E assim vai indo, Caiu, Ficou irado, Cebrante, Caiu, Cheguei a casa do, Eu e a minha esposa, Cheguei, Chegamos em uma casa, A casa do pastor, Na igreja que eu já pastorei, Minha esposa, Chegamos na cidade, Vamos lá, Quando a pessoa foi me receber, Eu olhei o rosto e digo, Pronto, Diga, Vai, senhor, Quando não está, Está não, Ele disse, Vamos embora, Minha velha, Ele disse assim, Pode ir embora, Está não, Minha velha, Vamos embora, Minha velha, Está tudo o rosto, Que a Bíblia fala no rosto, Mas se for aceito, Oh, Que maravilha, Entra, Mas que bênção, Aí o rosto, Redonda o rosto, Eu sei, Para você dar uma glória para Jesus, Não é fácil, Essa palavra mente, Você, Irmão, Quando, 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 Você não aceita algo, Quem vai dizer é seu rosto, E o marido diz assim, Olha, Ela não gostou não, Olha o rosto dela, Ela diz também para o marido, Olha, Teu pai não gostou não, Olha o rosto dele, Quando você, Vai, Pela uma estrada, Pela um caminho, Uma calçada, E avista alguém, Que você não odeia, Não tem raiva dele, Primeira coisa que você faz, É fazer uma de risa, E vai assim, Olha que bênção, Vem ali, Olha que bênção, Vem ali, Fica logo assim, É assim ou não é? Mas se você odeia ele, Pronto, O rosto, Vem até a lé, Conversa, Quando olhou, O rosto, Desse tamanho, É uma palavra, Que alcança, Alcança todo, Porque todo mundo, Tem rosto aqui, E ele vai para aqui, Todo mundo tem rosto, Aleluia, Eu digo, Mas Jesus, Uma confessa, Vale que você tem rosto também, Você tem cuidado, Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia, Fale que você tem rosto também, E quando você não gosta, Fica assim também, A mulher da casa, Sabe, Quando ele é assim, Minha filha, Seu pai não gostou não, Gostou, 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 Aí vai, Meu velho, Você não gosta, Gostou não, Eu vi seu rosto, Seu rosto é esse, Mas quando ele gostou, Que coisa boa, Quando o crente está gostando da palavra, Ele está gostando de quem, E a palavra diz, Manda mais, Papai do céu, É assim ou não é? Mas se você não gostar, A cara é desse tamanho, Quando você é um crente assim, Trincando os dentes, É porque ele não está gostando, Némias capítulo 2, Começando o versículo 1, Aleluia, Aleluia, Quem encontrou pode ler, E o rei me disse, Porque está triste, Porque está triste o teu rosto, Pois não está doente, Não é isso, Se não tristeza, De coração, Então tem-me muito, Em grande momento, Os irmãos, Aqui acompanhados, A leitura, Ele não falou nada, Ele não falou, Eu estou muito triste, Mas o rosto dele falou, Quando ele não podia servir o rei, Triste, Quando ele foi servir o rei, O rei olhou para ele, Olhou para o, Para aquele dele, Nem olhou para a perna, Nem olhou para a barriga, Não olhou para o, Olhou para o rosto, Porque parece o rosto, Quando ele olhou, Disse, Por quê? Você não está doente, Você não está doente, E o rosto já me disse, Que você está triste, O marido chega em casa, Do trabalho, E a esposa, Pro dentro, Não quer dizer nada a ele, Mas quando ele chega, Minha velha foi teouro, Nada mesmo, O seu rosto já me disse, Da mesma maneira, O marido chega do trabalho, Houve um problema, Mas ele não quer contrariar a esposa, Quando ele chega, Para o carro que desce, Ela diz, Meu velho, O que foi que houve, Meu velho? Com você nada, Minha filha, O seu rosto já me disse, Se você não sabia, Fique sabendo, Que seu rosto fala, Aquilo que você não quer falar, O seu rosto fala, Aquilo que você não quer reprovar, Não é o rei, Se reprova, E ele disse, Por que está triste o teu rosto? E ele mostrou, Reia razão, Que ele estava triste, Tinha razão, Para ele estar triste, Mas foi o rosto, Foi o rosto, Que expressou, Tanto a alegria, Como a tristeza, Como a tristeza, Aleluia, Aleluia, Havia entre uma família, Uma rivalidade, Por causa de uma bênção, Era gêmeo, E houve, Entre os dois, Uma rivalidade, Por causa de uma bênção, E Deus abençoou grandemente, A um daqueles, Que era Jacó, E ele voltou, Para a sua terra, Abençoado por Deus, Mas precisava agora, Uma coisa, Que só ele podia fazer, Ninguém podia, Porque tem coisa, Só quem faz é você, Ninguém pode fazer, Era, Se reconciliar, Com seu irmão, Estava abençoado, Mas precisava, Porque havia, Uma barreira entre eles, Isaú disse, Quando meu pai morreu, Eu vou matar Jacó, Porque ele, Ele roubou a minha bênção, A mãe interferiu, Mandou ele para lá, Para a casa da família, Lá em Labão, Deus abençoou ele, Ele voltou, Abençoado, Mas ele precisava agora, Havia uma reclucidação, Com seu irmão, Encontrou seu irmão, Que vinha com um bando, Com quatrocentos homens, Ele disse, Pronto, E agora, Dividiu em bandos, O grupo, Que tinha, E houve encontro, De Isaú, Com Jacó, Gente 33, Versículo 1, Levantou-se Jacó, Em seus olhos, E olhou, E esse que vinha, A Isaú, E quatrocentos homens, Com ele, Então repartiu os filhos, Entre Leia, E Raquel, E as supercéticas, Ele viu, Se seu irmão vinha agora, Ele vinha abençoado, Por Deus, E seu irmão vinha, Com quatrocentos homens, E disse, E agora, O que eu devo fazer? Passando, Os bandos, Dividiu, Todos, Se ajoelavam, Se inclinavam, Diante de, De Isaú, Até chegar a vez, De Jacó, Versículo, Oito, E o nove, E disse, E Isaú, De que serve, Todo este, Bando que tenho, Recomprado, E ele disse, Para achar graça, Aos olhos, Do meu Senhor, Versículo nove, Mas Isaú disse, Eu tenho bastante, Meu irmão, Seja para ter o que tenho, Versículo dez, Então, Disse, Jacó, Não, Se agora, Tenho achado graça, A teus olhos, Peço-te que tomes, O meu presente, Da minha mão, Porquanto, Tenho visto, O teu rosto, Como se tivesse visto, O rosto de Deus, Tomás, Que contentamente, É em mim, Toma, Meu irmão, Receba o presente, Porque eu tenho visto, O teu rosto, Como se tivesse visto, O rosto de Deus, Agora se abraçaram os dois, Aquela que você tem, Ódio dela, Não pode nem olhar para ela, Não pode nem ouvir, Falar no nome dela, Que você fica tremendo, Todinha, Você agora, Vai comprar um presente, E vai lá, Na casa dela, E vai dizer, Tome, Agora, Eu vim trazer, Te um presente, Porque eu vejo agora, O teu rosto, Como se tivesse visto, O rosto de Deus, Me dá um abraço, Agora, O rosto, Aquela ódio, Que você tinha, Aquela ira, Que você tinha, Dele, Irmão, Quem tomou, Sua bênção, A Bíblia, Você tomou, Minha bênção, Ah, Pastor, O senhor está falando, O senhor não sabe, É de nada, Nem quero saber, Mas a Bíblia diz, A Bíblia que está dizendo, Tu tem rosto, Todos nós aqui temos rosto, Tu não pode nem ouvir falar, Naquela, Que fez você sofrer, Que ainda sofre hoje, O presente agora, Toma meu presente, Eu tenho também bastante, Mas receba, Porque eu vejo agora, O teu rosto, Como se tivesse visto, O rosto de, Aleluia, 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 Jacó, Foi a bênção, Que o pai, O abençoou, Isaque, Isaú ficou irado, Labão, Seu sogro, Deus abençoou Jacó, E o rosto, Em vez de dizer assim, É meu genro, É meu genro assim mesmo, Está abençoado, Ele ficou, Mudou o sebrante, Ele não falou, Com o genro, Nem expulsou o genro, Apenas o rosto, Aleluia, Aleluia, Mas passou, Como é que o senhor, Num, 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 Num trabalho tão, Tão importante, Sobre estudo, Sobre conferência, De missões, O senhor traz uma palavra dessa, Para você, Essa palavra é para você, Aleluia, Do senhor, Como é que o senhor fala, Sobre missão, Ele diz, Fale que você tem rosto, Você tem rosto, Fale, Aí eu me levei, Sem outro, Tem razão, Não podia, Os dois, Havia uma, Uma ameaça de morte, Um dia que vai para morrer, Isaú disse, Eu mato meu irmão, Aí Deus abençoou, Deus não lhe abençoou, Abençoou, Agora é você, Que vai com o presente, Só que, Resolvia, Era, Jacó, Com Isaú, Ele passou as criadas, Passou as cidas, Passou a mulher, Mas não resolvia, Aleluia, Veja o teu rosto, Como se tivesse visto, O rosto de Deus, Aleluia, Ezequiel, Aleluia, As mães já dizem, Que grande é Deus, Aleluia, 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 Versículo 3, Diz-se-lhe, Filho do homem, Eu que envio aos filhos de Israel, As nações rebeldes, Que se rebelaram contra mim, E eles e seus pais, Prevaricaram contra mim, Até este mesmo dia, Versículo 4, E os filhos, São de semblante duro, E obstinados de coração, E eu te envio a eles, E lhes dirás, Assim diz o Senhor, Jeová, Os filhos, Deus olha, Profeta, Os filhos, São de semblante, São de rosto, Duro, Mas eu vou enviar, Versículo 5, Versículo 5, E eles, Que ouçam, Que deixem de ouvir, Porque eles são casas rebeldes, Vão de saber, Que estive, No meio deles, Um profeta, Versículo 6, E tu, Filho do homem, Não os temas, Nem temas, As suas palavras, Ainda que sejam safras, E espinhos, Para contigo, E tu habites, Como escorpiões, Não temas, As suas palavras, Nem te assuste, Com seus rostos, Porque são casas rebeldes, Nem te assuste, Com seus rostos, Tem uma pessoa assim, Por isso que, Os irmãos já viram, Por isso, Por essa razão, Que no comércio, Em banco, Todo o departamento assim, Sempre tem aquela pessoa, Sempre alegando, Bem tratada, Sorridente, Assim não é, Você chega, Como dizem, Cabo se abrindo, Diga, A pessoa vai embora, Se você, Trabalhando no comércio, Chega uma pessoa, Quer o que? É assim não é, Tem que ser uma pessoa, Bem mega, Bem amada, Não é assim, Não é? Você chega, Assim, Hoje tudo bem, Tudo bem, Tudo assim, Mas se você chegar, Ora, Você chega em uma casa, Chega em uma casa, Você, Bom dia, Diga, O senhor quer o que? Não, Muito obrigado, Esse, Não tem o rosto, Você é profeta, Agora você não vai ter meu, Porque amanhã você chega em uma casa, Como eu estou reunido, Tudo é rebelde, A casa é rebelde, Tudo é rebelde, Já está preparado, Porque sou rebelde, Palavra de rebelde, São palavras agressivas, Palavra de rebelde, É palavra agressiva, Eu digo aqui, Diga a ele, Que eu não vim comendo na casa dele, É para comer na sua casa, Agora é para você, Obedecer a palavra, Para comer na sua casa, Mas bem a pessoa não diz assim, Eu não como na casa do pastor, Eu digo aqui, Diga a ele, Não é para você comer na sua casa, Como Paulo disse, Mas é para obedecer a palavra, Que ouçam, Ou quer dizer de ouvir, Deus disse, Olha, Não seja rebelde como ele, Deixe o rosto com a cara, Desse tamanho, Mas você diz a palavra, Aleluia, 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 O rosto, Capítulo 3, Ezequiel, Versículo 7, 3 e 7, 3 e 7, Ezequiel, Mas a casa de Israel, Não te quererá dar ouvidos, Porque não me querem, Dar ouvidos a mim, Porque toda a casa de Israel, É de roxo, Obstinado, E dura de coração, Rosto, Obstinado, E duro de coração, Versículo 9, Fiz com o diamante, A tua fronte, Mas forte, Que a pé vermelha, Não os temas, Pois, Nem te assombres, Com os seus rostos, Porque cada rebelde, Sabe, É abrir uma recomendação, E às vezes tem, Ele vai encontrar, Rebelde, Que não aceita, Mas é para ele transmitir a palavra, Não seja rebelde com ele, Eles vão saber que tem um profeta, Aleluia, Tem um profeta, Que ouçam, Ou que eles de ouvir, Porque são rebeldes, Rebelde é rebelde, É pastor, Mas, É uma conferência missionária, Ele está falando para rebelde, Se você não é rebelde, Para ele ficar dentro, Dê glória e celebre, O rebelde logo assim, Eu nunca mais venho da igreja, Eu estou para ouvir, Desapô, Aqui a palavra, Mostrando que o rosto, Seu fala, Aleluia, Aleluia, Encerro já, Encerro já, Ato dos apóstolos, Capítulo 6, Aleluia, Os irmãos conhecem bem, A história do, Do primeiro marte, O diálogo Estevão, Que ele estava diante, Do sinedro, Fazendo exposição, E aliviando os seus, Aqueles que ele estava questionando, Viu uma coisa, Que chamou a atenção dos demais, Lendo o versículo, Capítulo 6, Versículo 13, E apresentaram, Falsas testemunhas, Que diziam, Este homem, Não cessa, De proferir, Palavras, Blasfenas, Contra este, Santo lugar, E além, Versículo 14, Porque nós, Que ouvimos dizer, Que este Jesus, O Nazareno, A destruir este lugar, E mudar os costumes, Que Moisés, Versículo 15, Então, Todos os que estavam, Assentados, No conselho, Fixando os olhos nele, Viram o seu rosto, Como o rosto de um anjo, Dá para você, Dar a glória para Jesus? Lembre-se, Que alguém, Que está ali, Acusando, Lhe maltratando, Lhe caluniando, Tem que olhar para você, E ver o seu rosto, Como o rosto de um anjo, Lhe maltratando, Lhe caluniando, Lhe injuriando, Com todo o ódio, Contra você, Mas tem que olhar para você, E ver o seu rosto, Como o rosto, De um anjo, Jacó viu, No seu irmão, Isaú, Receba meu presente, Porque, Tudo que havia entre nós, Transformou-se agora em bênção, Eu trouxe, Eu trouxe bênção para você, E outra coisa, Meu irmão, Que eu estou vendo o teu rosto, Como se tivesse visto, O rosto de Deus, E nesta tarde, Deus vai quebrar, Barreira, Intranspunível, Não tinha acordo, Mas a palavra veio, Hoje você vai sair daqui, Com seu rosto brilhando, Quando o Moseu desceu do monte, Aleluia, Você vai sair daqui, Com seus rosto brilhando, Aleluia, Porque aquilo que você não tinha força para fazer, A palavra vai dar força, Você diz assim, Eu não perdoo nunca, Não tem que me faça, Eu perdoar, Veio a palavra, Mostrou que você tem rosto, Aleluia, Aleluia, Muitas orações ao seu favor, Vocês não adiantam, Eu não perdoo, Nunca, Aleluia, Aleluia, Mas agora, A palavra que tem poder, Ela penetra, Tem a divisão da alma, Da junta, Das menores, E habita, Para discernir, Os pensamentos, E direções do coração, Ninguém, A palavra, E esta palavra, Não volta vazia, Não, Esta palavra, Não volta vazia, Não volta vazia, Se você não está precisando, Mas alguém aqui está precisando, Deixe a palavra, Aleluia, Aleluia, Glória a Deus, Você vai sentir alegria, Você vai se ter alegria, Este é o dia, Que fez o Senhor, Foi recitado aqui, Regozijemos, E alegremos nele, Foi o Senhor, Fez isto, E é coisa maravilhosa, Nossos olhos, Aquilo que ninguém pode fazer, Ó meu Senhor, Se tu fizesse por mim, O que ninguém podia fazer, Mas Deus faz, Glória a Deus, Aleluia, 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 Tem aqueles que estão inchados, Por algo que aconteceu, Mas a palavra, É o remédio, É o remédio, E alguém vai dizer, O que foi que aconteceu, Meu velho, Meu amor, Minha filha, Foi a palavra, Que você, Seu rosto não era assim, Agora eu vi você de longe, Você vem com o rosto de anjo, Você, Seu rosto está com o rosto de anjo, Que eu não estou vendo, Mosé não estava vendo, Mas o povo via, Glória, Respondeu sobre Mosé, Você não vai ver, Mas o povo vai ver em você, Mamãe, O rosto de mamãe, Que foi que houve mamãe, Papai, Não sei, Mamãe agora está com o sebrante lindo, Foi de ouro, Papai, Ela foi para a igreja, Lá dos crentes, Que ela faz parte, Não sei o que foi de ouro, Ela vem brilhando, O rosto dela chega, Está brilhando, E agora, Alguém, Quando olhar para você, Vai ver você, Com o rosto de anjo, Que Deus abençoe a igreja, Se essa palavra, Não servir para alguém aqui, Serve para mim, Para mim, Que eu tenho rosto também, Mas eu sei, Que Deus, Quando o pastor Ferreira, Me ligou, E disse assim, Pastor Fernando, Foi assim, Todos, Vai ter, Tem o tema, Agora, Para o senhor, O tema, É livre, E eu quero dizer, O senhor, Pastor Ferreira, Eu estava, Eu estava, Preparando, Sobre evangelização, Aí, O senhor, Está vendo aí, Essa aí, Não, Você vai parar, Sobre roxo, Eu digo, Mas Jesus, É conversa missionária, De uma porra, Tem roxo lá, Aleluia, Tem roxo lá, Preciso ver essa palavra, E essa palavra, Não volta vazia, Glória a Deus, Aleluia, 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 Pode encerrar, Primeiro, Tessalonicense, Capítulo, Capítulo 2, Versículo 17, Paulo tinha o desejo, De voltar, A Tessalonicense, A Tessalônica, E queria ver, O rosto, Lê aí, Irmão, 3, Dezessete, Primeiro, Tessalonicense, Nós, Porém, Irmãos, Sendo privados, De vós, Por um momento, De tempo, De vista, Mas não, Do coração, Tanto mais, Procuramos, Com grande desejo, Ver o vosso, Rosto, Paulo disse, Olha, Nós procuramos, Com muito desejo, Ver o vosso, Rosto, Aleluia, Nós procuramos, Com muito desejo, Ver o vosso, Rosto, Eu disse, Se Deus quiser, Eu voltei, Convosco, Agora, Quando chegar aí, Eu não quero ver, Os inchados, Que palavra inchada, É palavra agressiva, Mas eu quero ver, Aquele que tem o rosto, De um anjo, Aleluia, Versículo, Capítulo 3, Versículo, Dez, Fechei já a Bíblia, Orando abundantemente, Dia e noite, Para que possamos, Ver o vosso, Porto, E supramos, E a igreja diz, Então, Que Deus abençoe, E os irmãos, Olhem por mim, Para quando eu olhar, Para o irmão, Eu veja ele, Como o rosto, De um anjo, Os irmãos, Olhem por mim, Para quando eu olhar, Para o irmão, Eu posso ver, Como vis, O rosto, De Deus, Que Deus abençoe, A igreja, Pronto, Ou não, Eu vou dar um parque, De um anjo, Que Deus abençoe, Que Deus abençoe, Obrigado.